Uma ação que destacou a gestão 2018-2020 foi a intensificação das ações de fiscalização em Cuiabá e no interior do Estado. Foram mais de 50 municípios visitados, somando cerca de 1.670 fiscalizações em loco, apenas nos dois primeiros anos de gestão. Nesses dois anos, o Conselho realizou a impugnação de 31 editais de concursos públicos. Foram apurados 217 denúncias, além de mais de 150 visitas orientativas em condomínios verticais e horizontais de Cuiabá e Vaz da Grande. Este ano, apesar da pandemia, o Conselho tem dado continuidade à ação de fiscalização, levando em consideração todas as medidas de segurança necessárias. De janeiro a junho de 2020, foram 737 relatórios de fiscalização emitidos, colocando o Calma Grosso em quatro lugares do país em relatórios emitidos. Obrigado.